A Câmara Municipal de Setubal inaugurou três renovados equipamentos desportivos que reforçam a qualidade da oferta no Conselho de Setubal. Esta operação, num investimento de meio milhão de euros, foi suportada financeiramente pelo Grupo Supera, no âmbito das contrapartidas contratuais pela instalação de um megacomplexo desportivo em construção na zona da Praça de Portugal. As inaugurações, lideradas pela Presidente da Câmara Municipal, Maria das Dores Meira, contaram, entre outras individualidades, com a presença do Diretor Comercial e de Expansão da Supera, Pablo Ovidan, de responsáveis desportivos como Pedro Pauleta, da Federação Portuguesa de Futebol, de membros do Executivo Municipal e de Presidentes e Representantes das Juntas de Ferencesia. O antigo jogador setubalense Vitor Batista dá o nome ao renovado campo municipal da Cova da Canastra, que após obras de requalificação ficou dotado de relevado sintético de última geração e de vedação nova em todo o perímetro, bem como de bancadas e balneários requalificados. A aquisição de novas balizas e de novos bancos de suplentes, o reforço da iluminação e a melhoria dos acessos foram também contemplados na requalificação do campo municipal Vitor Batista, no investimento total de 380 mil euros. Com a requalificação deste campo, Setúbal e em particular esta zona da cidade ganham um espaço de desportivo renovado que, estou certa, muito contribuirá para a qualidade da prática desportiva e para a formação de novas gerações de atletas setubalenses. Este renovado campo será gerido diretamente pela Câmara Municipal de Setúbal e terá como clubes residentes, o São Domingos Futebol Clube e o grupo desportivo e recreativo, o sindicato. A partir de agora temos todas as condições com o que sempre sonhámos, a poder praticar futebol em um dos melhores campos da cidade e do distrito de Setúbal. Esperamos muito por este dia, chegámos a pensar que ele não iria chegar, mas lá no fundo, bem no fundo, houve algo que sempre nos disse, não desistam, o vosso dia há de chegar. E foi ele que nos fez acreditar para não desistir, pois como diz o Míster, essa é uma palavra proibida. Aqui ninguém desiste. No mesmo dia foram ainda inaugurados dois equipamentos desportivos renovados nas Amoreiras e em Varicelos. Os campos de ténis de Varicelos receberam piso, redes e vedações novas, além das antigas luminárias terem sido substituídas por iluminação LED. Ao abrigo do contrato de concessão à Academia de Ténis de Setúbal, colocou já os dois monobloques climatizados, que aqui vemos e que já permitiram criar o Club Alce. Os balneários, isto está ficando em Má-Sto-Tobalense, Club Alce, não é? E os balneários do complexo de ténis, criando condições para a prática do ténis de elevada qualidade, num dos mais bonitos parques verdes da cidade de Setúbal, o Parque de Varicelos. Temos assim criadas todas as condições para uma prática desta modalidade desportiva com mais conforto e mais qualidade. Já no Polidesportivo das Amoreiras, gerido pela APPA-CDM de Setúbal, representada pelo Presidente José Salazar, as intervenções tiveram como objetivo travar a degradação do equipamento e melhorar as condições da prática desportiva. Podemos afirmar que temos assim, a partir de hoje, mais e melhores condições para a prática desportiva nesta zona da cidade. Condições que resultam no empenho e da permanente procura municipal de dotar o concelho dos melhores equipamentos para a prática desportiva. No âmbito destas contrapartidas com a Supera, será ainda construído o novo Skate Park de Setúbal, na zona norte da Algodeia. Legenda por Sônia Ruberti